Não é difícil andar pela cidade e ver terrenos assim, praticamente abandonados. Terrenos baldios trazem vários problemas aos moradores. E agora no verão existe uma preocupação ainda maior com a propagação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de vários vírus perigosos. Em Tubarão, a Secretaria de Urbanismo é a responsável por fazer a fiscalização desses terrenos, mas hoje ela conta somente com o fiscal. De acordo com o Coordenador de Urbanismo de Tubarão, quem deseja fazer uma denúncia deve ir até a central do cidadão. A denúncia é gratuita e anônima. Então os atendentes vão registrar onde fica o terreno, vão fazer um mapa, vão trazer aqui para o setor de fiscalização e a gente vai atender a ocorrência. A Secretaria de Urbanismo segue um cronograma de fiscalização pelo município, mas todas as denúncias têm a preferência. Em três casos o morador pode realizar a reclamação. Quando o passeio público, ou seja, a calçada do terreno, não está pavimentada, quando ele não está cercado e o mais comum deles, que é quando o mato está alto. Ele tem um tempo para ele executar esse serviço e após isso, se ele não executar, ele recebe multa. O valor da multa hoje custa em média 50 UFM, que atualmente dá em torno de 7 mil reais. Caso o dono do terreno não pague a multa, o CPF vai para a dívida ativa da cidade. Segundo o Murilo, o tempo médio desde a notificação até a solução do problema, ou multa, é de 60 dias, mas varia de caso para caso.